Mais de 60 milhões de turcos voltam às urnas para a segunda volta das eleições presidenciais. Zelensky anuncia novas sanções contra empresas e indivíduos que diz ajudarem o esforço de guerra da Rússia. Benfica, Bayern e PSG celebraram este sábado os títulos de campeões nacionais de futebol. A continuidade de Erdogan à frente dos destinos da Turquia é decidida na segunda volta das eleições presidenciais perante o rival Kemal Kilic Daroglu. Erdogan consolidou-se como favorito na primeira volta ao obter 49,5% dos votos expressos face aos 44,9% do líder obesitor. É a decisão de dia na Turquia, a segunda volta das eleições presidenciais. E esta vez parece que as oddsas estão no lado do atual presidente, Mr. Erdogan, entre outras coisas. Porque no dia 14 de maio, a coalizão governou-se tomou a maioridade no parlamento. Quando se trata das últimas 14 dias, Mr. Erdogan estava falando na campanha principalmente sobre continuidade, while his opponent, Mr. Kemal Kilic Daroglu, the opposition candidate has taken a more aggressive stance, especially when it comes to migrants. Nestas eleições presidenciais, o país membro danado com cerca de 85 milhões de habitantes, mais de 61 milhões de eleitores inscritos poderão exercer o direito de voto. No ping-pong da guerra, Moscovo diz ter abatido dois mísseis de longo alcance Storm Shadow disparados pelas forças ucranianas no dia em que Volodymyr Zelensky anunciou novas sanções contra empresas e indivíduos que acusa de apoiarem os esforços de guerra da Rússia. O presidente da Ucrânia disse. Os serviços secretos ucranianos acusam as forças russas que ocupam a central nuclear de Zaporizhia de estarem a planear uma fuga radioactiva pela qual tencionam culpar os ucranianos. Em Kiev foi inaugurado um monumento aos prisioneiros da guerra. O Benfica conquistou o 38º título de campeão de futebol português, mas desta vez teve de soar e esperar pela última jornada para celebrar o título. A festa prolongou-se no Marquês de Pombal, no centro de Lisboa, onde dezenas de milhares de adeptos se juntaram pela noite dentro. Na Alemanha, o campeão teve também de esperar pela última jornada para celebrar. O Bayern de Munique venceu o título pelo 11º ano consecutivo e nesta jornada cheia de suspense, muito deve ao deslizo do até agora líder do campeonato, o Borussia Dortmund. O PSG estabeleceu um novo recorde ao ultrapassar o Saint-Étienne. Como equipa que mais vezes venceu a Liga Francesa, a equipa de Paris já leva 11 títulos. Este ano, a Palma de Ouro do Festival de Cannes fica em casa. O filme vencedor é Anatomia de um Chute, anatomia de uma queda da realizadora francesa Justine Trié. Trié quis fazer do discurso da vitória uma declaração política e alertou para o clima de revolta que se vive em França. O filme conta a história de uma escritora interpretada por Sandra Rollins, que tenta provar a sua inocência no caso da morte misteriosa do marido.